Salmos 91, 1-16 Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Omnipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro, e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estará seguro, a sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto nocturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. Mil cairão ao teu lado, e dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás, e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. O Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e o áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que, tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei, poloei num alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei, estarei com ele na angústia, livraloei, e o glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Amém.